Comer o pão duas vezes ao dia atrapalha o emagrecimento? Será que vai dar pra botar uma pergunta aqui? Aqui ó, pode ser aqui. É... Olha, se eu não comer esse pão duas vezes por dia, eu como até mais, né? A gente come três vezes por dia. Eu ficaria louco, ficaria louco. Mas não foi isso que você perguntou, né? Atrapalha? Não, não atrapalha, meu bem. O pão é nosso amiguinho. O pão você tem que pegar na mão do pão, no saco do pão. Pega no saco do pão e come. Porque é muito bom. O pão faz bem. Só que um grande problema das pessoas é que elas só comem pão. Pão, 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 pão. A minha sogra, Zaira Maria Felipe Pereira. Ao invés dela jantar o comido, o que ela faz? Ela vai comer só um pãozinho. E aí come um pão com manteiga, um pão com margarina, um pão que não sei o que... Não, ela não faz mais isso, né? Mas antigamente ela fazia, né? E aí tá o erro. Aí o pão atrapalha, porque você não sabe combinar o pão com alguma coisa que faça sentido, que fique carboidrato, proteína e gordura, que fique equilibrado, né? Pois é, então o pão não é um vilão. A internet é uma coisa de louco, né? Ela mais atrapalha do que ajuda. A gente trabalha na internet, mas ela mais atrapalha do que ajuda. Porque se cria uma coisinha, um fake news, e o negócio se transforma num uau. Assim como teve uma época que a tapioca foi a salvadora da pátria. A tapioca é uma farinha branca. Bom, afinal, não tem nada de bom na tapioca. Mas se você adicionar na tapioca um ovo, por exemplo, ela fica legal. Assim como o pão, sabe? Fica mais legal. Fica mais legalzinha. Ela não vai te atrapalhar. Tá. Posso comer pão, então, três vezes por dia? Pode, minha filha. Mas você tem que fazer exercício, tá? Tem que fazer exercício. Isso aí é pra sua vida. Comendo pão ou não comendo pão, vai ter que fazer exercício, beleza? Se você fizer o exercício certo, o pão vai te ajudar. Ajudar no quê? Ao seu corpo queimar mais gordura. Vai te ajudar a construir os seus músculos. Você não ficar virada na pelanca. Tá, mas eu não gosto de pão. Eu sou obrigada a comer pão. Não, existem vários substitutos para o pãozinho. Por exemplo, a tapioca que a gente acabou de citar. Crepioca, tapioca. Crepioca, claro. Tô falando do carboidrato sozinho, né? Você vai ter que fazer as combinações. Ganhando diretamente, lá tem a combinação pronta pra você. Se você não é na salona, você que lute, né? Mas vamos lá. Outro carboidrato legal, né? Aipim é um carboidrato legal, inclusive, melhor do que o pão, porque ele é natural, ele veio já pronto. Deus que fez aquele negocinho daquele jeito lá. Você só faz cozinhar. O pão ainda tem outras coisas dentro que não são tão interessantes, mas combinando com uma proteína é legal, entende? Então, todos esses detalhinhos que a gente tá falando pra vocês aqui tem prontos no programa. Você aprende no programa. E aí você sabe montar um prato. Não quero comer pão. Que raio de coisa eu vou botar em joelho do pão? Não quero comer ovo na minha vida. O que eu vou fazer pra comer, então? O que substitui o pão? O que substitui o ovo? Isso você aprende no Dietamente. E aí, minha filha, ninguém te pega, ninguém te enrola com essas histórias de uau, esse aqui é salvador. A farinha branca, o glúten, eu não sei o quê, e bababá, e blibli, bli, câncer. E aí já começa a inventar um monte de coisa na sua cabeça, como você não sabe, né? Você acaba sendo enganada por falsos especialistas. Ai, é isso, né? Então é isso. Tem muito o que te dizer, na verdade, coma pão. Bota a hashtag coma pão aqui. Pão é muito bom, pão é excelente. Tanto que, se você é uma pessoa religiosa, você sabe o que tinha lá na Santa Ceia, o que era que tinha lá, o que o Deus transformou, Jesus. Pão, tinha pão, então ele sabe que é bom. Ele sabe que é bom, pão é bom. Tá? Fechado? Não. Ah, é? Esqueci. Também, falando em exercício, que você pode comer pão, lá na bio, lá no nosso perfil, você vai clicar aqui, vai correr no nosso perfil, vai lá e vai escrever assim, vai escrever não, vai estar escrito assim, duas coisas. A primeira, Fai 3D Team, promoção Fai 3D Team. Você vai lá e se inscreve, já tem todo o passo a passo. Inclusive como comer pão. É, como comer pão. Tática alimentar, vai saber o que comer em cada refeição, você tem que fazer dieta. E na segunda parte, se você não quiser, se você não for ousada e já quiser se inscrever, você vai lá e testa os exercícios. Se você não testou ainda, testa um treino completo do protocolo Fai 3D, e aí você decide se você vai se inscrever ou não. E aí você vai entender, depois de fazer os exercícios, o que você pode comer pão três vezes por dia. Você vai fazer 15 minutos, 12? 14? É? É por aí. Por aí, 14, 15 minutos de exercício, e você vai entender por que que você pode comer pão. Porque os exercícios do Diretamente ficam queimando gordura por três dias, chegando a queimar mais de 450 calorias quando você está sentadinha. Aí. Então é isso. Beijo. E até a próxima coisa. Tchau. 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 Tchau.